Eita, cuzão! Eita, cuzão! Caralho, 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 caralho! Caralho, caralho, caralho! Eita! Cadê, cadê? Aconteceu? Ah, eu tava vendo o cara bombado ali no canal do jogo. Tá vendo o cara bombado? Ih, mas o Chevy é foda. Are you crazy, man? Eu tava vendo aquele cara ali e eu falei Nossa, que homem! É, fiquei um pouco distraído. Pô, eu conheço o John, mano. Eu sinto que ele tá aparecendo relacionado aos meus no Fortnite, o canal do Fortnite, não o canal dos vlogs. O canal dos Gamesplayz. Não, mas pra falar pra tu, pra esse dos vlogs ser relacionado, filho, tu vai ter que ter muita grana. Tu tem que desbolsar! Tem que desbolsar a grana pra relacionar! Humildemente, humildemente. Tô pintando a minha Bicycross de roxo com spray de 10zão no mercado. Aí parece o John junto. É, parece o John, cara. Vai logo, logo, logo. Ô John, vamos marcar esse kart. Vamos lá, pode ter um kart, o John pega outro e o Stairinho o outro. Isso. Não, o Stairinho vai de avião. Vai de avião. Oro! Vamos pintar um avião de dourado também aí, de ouro. Eu tô no time do Desimpedidos do Castanhari? Mentira! Aí sim, cuzão. Puta é vinha. Clã, esse ano vai ser melhor, hein? Esse ano não vou passar vergonha, não. Mas tem como ser pior? É, não. Pior tem como não, não. É uma pergunta, meu irmão. Passar uma vergonha, Jesus. O Partido quer ganhar tudo no futebol, quer ganhar no... Não, lá, lá não, porra. O Castanhari, viste, Castanhari carrega sozinho, filho. Bichinho baixa uma bola sensacional. Bate. Bate mesmo. Quer ganhar futebol, quer ganhar no poker, quer ganhar no ball. Verdade, hein. Poker por enquanto tô com o título aí. Daqui a pouco pra Tika ir pra frente. Fortnite no campeonato nem já vai estar... Daqui a pouco? Já é, filho. Aí é demais. Tem a plaquinha aqui, vocês dançaram na plaquinha? Agora que eu achei essa plaquinha aqui, velho. Ah, é do proibido? Maraca, é. Não tinha visto ela aqui antes, não. Pra ganhar missão. Vou dançar nela aí. Ó, Joe, Joe, Joe. Vem cá, 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 Joe. Essa aqui é a pá de santo. Pá de santo aqui, ó. Pra que eu não for abrir caixa, ó. Pode botar um salzinho na parada. É, o quê? Só sai Scar, filho. Prende. Eu vi a galera falando do Joe aqui, eu falei, ah, agora essa aqui é inteira, pô. Isso aqui é ilimitado? Não. Se a gente tiver a doze, uma sniper, uma Scar sobrando, eu agradeço. Sobrando sempre tem, né? Não, passei vergonha. Mas o Desimpedidos, é, eu tava há muito tempo sem praticar exercício, né, mano? Eu passei até mal de correr e tal, não sei o quê, nem de correr. Eu nem corri, né? Vou pegar o balão aqui em cima. Mas aí, mano, porra, é muito boa pra caralho a volta pra jogar uma bola. Foi uma experiência muito foda. Tô muito feliz de estar jogando mais nociano aí. Porque... Ah, Paty, ele já tava lá. Não sei. Eu sou zelotinho. Nunca que é meu, nunca que é meu, nunca que é meu. A gente tava lá já. Roberto, time, muito obrigado pelo sub. Mas então é isso, queridos. Tô felizão, mano. Os caras me motivaram pra caralho. Desde aquela última, desde aquela vergonha que eu passei no último Desimpedidos. Eu comecei a jogar uma bolinha e tal. É, eu não. Melhorei o condicionamento físico. Socorro. Esse ano, esse ano vai dar jogo. Não sei como é que tá o time, não sei como é que tá as paradas. Mas pelo menos não vou passar tanta vergonha não. Fica aqui em cima. Cheguei mal. Tava mutado. Tô aqui, tô aqui na casinha do lado aqui. Ó, tem mais baú dourado aqui, mano. Eu preciso só de doze. Tem na tua casa aí, estéreo? Oxi. Quê? Tem na tua casa doze sobrando? Doze? Nunca nem teve, nunca nem teve doze aqui. Vem, Paty. Somos que você gosta de dançar, Paty. Vem, vem, vem. Uh! Tu não vai dançar comigo não, mané? No mil down tour? Que bobo, filho. Aqui tem caçula. Se quiser caçula, tem. Caçula? Caçula que era? Doze tinha mais. Vamo. É a minha última e a gente vai pra academia. Ô, louco. Aí sim. Caralho, mano. Precisa de academia, mano? Rabicó, Rabicó tá precisando de emagrecer. Ah, pô. Rabicó sim. Tem que dar uma incentivada nos amigos. Isso aí, pô. É, não. Eu já tô... Pô, naquele... Que horas são aí, ô, John? Uma hora a menos, mano. De vez em. É só uma hora a menos? Agora, é. Tá uma hora, mano. Tá menos. Mas por quê? Mas por quê? O horário? Não, mudou. Mudou pro horário. Agora tá no de verão aqui, tá ligado? Aí é... Chega a ser três horas, mano. O Houston demorava, chegava a ser quatro. Às vezes cinco, tá ligado? É, três horas, três horas... Três horas ainda é suave, mano. De quatro horas pra frente já começa a ser embaçado. Putz, Patife, tinha uma moita lá. Agora que eu vi aqui. Galera falando... Vai, Moitife. Cadê Moitife? Filho, se eu colocar a moita, a gente ganha. A galera da live do Patife veio podar aqui, mano. Agora que eu vi. Moitife, Moitife, Moitife e Vitória, claro. Olha onde que tava, me ajuda a lembrar onde que tava, galera. Viu a moitinha, ganhamos. E aí, Steren? Vem aqui, Steren. Vou te ensinar, vou te ensinar. Vamos lá. Cara, ou tá nessa aqui, ou tá nessa aqui. Deixa eu ver essa aqui, deixa eu ver essa aqui. Tá aqui embaixo, cadê tu? Vija em cima, vija em cima aí. Tá aí? Por enquanto não achei não. Vou quebrar o teto aqui. Aqui, aqui, aqui. Achei, 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 achei. Achei, achei, achei. Caralho, tu joga uma magia. Que isso, mano. Cadê, cadê, pai, cadê, pai? Caralho. A galera veio mudar aqui, mano. Olha a ideia da galera. Nossa, vou até me... Vou até mudar a minha cor aqui. Moitife is real, bro. Caralho, os caras lá na outra cidade, tiozão. Aham, os caras mandam nada de nós, mano. Eu tava aqui trocando minha roupa ainda. Meu Deus. Ai, ai. Isso aqui, querido, você achou uma clorofila. Aí por isso que eu tô verde. Partiu, 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 partiu. Cadê vocês? Tamo longeão, parça. I'm waiting, man. Meu botão de dar pancada tá estragando, velho. Ô, qual que é o mouse de vocês? Oi? Mouse? G905, eu acho. G502. G502. Ai, ai, ai. Na moral, duvido alguém me achar, hein, mano. Deixa eu ver. Caraca, eu tô tentando tirar tua boita, hein. Sério, eu tô tentando tirar tua boita, cara. Não paga, não. Não para de que isso não, mano. Não mais faria isso, mano. Olha que vacilão, olha que vacilão. Não mais faria isso. Ai, player, player, player. 315 na minha frente aqui. Caraca, o cara fala inglês até pra falar player, mano. Ele é da green. Ai, ai, eu tô tirando minha... Ô, Stern, na moral, tio, que você vai atirar na minha moita assim, vai me dar esse susto? Eu vou tirar, mano. Eu tô na fábrica. Só dentro da fábrica ou não? Tô aqui fora da fábrica. Tem dentro... Tem atrás da fábrica ali também, né, ó. É... Vai ser rápido. Aqui, ó, em cima da fábrica também. Relaxa, Stern. Relaxa que eu tô invisível. Relaxa que eu tô invisível, porra. Tô vendo. Sobe aqui, sobe aqui. Fábrica é zona grandona aqui. Na minha frente. Lá em cima, mano. Um das comigo. Tem um embaixo, tem um embaixo. Tem um dentro da fábrica aí, hein, John. Tem um meio meio. Ih, meu botão tá lagado esse servidor, mano. Peguei um. Peguei um. Peguei um. Será que você não me viu, rapá? Vem com essa não. Cadê o outro, mano? Eita! Ai, ai! Nossa! Lá do patife. Vem vir. Cadê o outro, mano? Vem vir. Vem vir. Cadê você, pai? Tô caído aqui. O cara me derrubou lá do oeste. Ai! Tá bem longe. Dá pra relaxar. Tá maluco, mano. Os caras tão aqui já. Calma, pai. Relaxa que é tudo meu. Tudo louco. Calma, pai. Tá jogando, pai. Caraca, tô suado. Ah, tem um kit chifo aqui do lado. Nossa, já foi o Sterling. Mas quantas balas precisa pra derrubar esse maluco, mano? Ele deve tá com dois. Chegou meu anjo da guarda, ó. Rasinha de anjo. John Wicks. Parece aquele filme aí. Ah, deixou de ser muito chif. Ah, é verdade. Finaliza o maluco aqui, John. Tá maluco? Deixa o cara... Ô pai, quer kit foe aí ou cê tem? Ô pai, nas nossas estratégias, mano. Obrigado, obrigado. Tô indo aí, Sterling. Tem dois com o John. Tem dois com o John. Calma, John. Kit foe. Matei mais um. Vai, vai, vai. Só tem mais um. Meu Deus do céu. Que delícia. Cuidado, gente. Ô, Baty, vem em mim, mano. Na moral, faz a casa aqui, mano. Eu não achei que ele foi. Deixa o pai matar, deixa o pai matar. Cominado, cominado, cominado pra caramba. Desgraçado, me travou. Dá raiva nesse cara que constrói pra caraca, mano. Na moral. Acertei uns três ou sete. Duas balas só faltou, mano. Cadê ele, cadê ele? Perdi, velho. Baty, vem em mim aqui, mano. Calma, sério. Calma, sério. Pô, tá maluco. Não vai achar o cara, não. Ele já foi embora. O cara tá aqui, ó. Ele tá aí curando amigos, hein. O barro cessado, hein. Vem pra cá, sério. Opa, ele matei alguém, hein. Foi na minha granada? Você jogou isso aí? Foi, foi. Joguei a granada no maluco e matei. A porra, nem vi o que aconteceu, meu parceiro. Caraca, eu achei que era do inimigo, mano. Quase morri, velho. Eu tô sem ver. Não, precisa me levantar, não, Baty. Batei três. Caraca. Se tivesse batido comigo ali... É, mano. Eu cheguei um segundinho depois, John. Na moral, gente. Tamo junto. É bom que eu vou pra academia logo. Rabicó. Rabicó tá no projeto marondo aqui pra ele mais agressivo. Vou lá dar uma moral. Fernandes, olha pelo sub, mano. É nóis, John. Mais tarde tamo aí, meu parceiro. Vocês vão estar jogando ainda? Certeza, tio. Eu colo aqui então, fechou? Demorou, meu parceiro. É nóis. Valeu. Tem a lança granada aqui. Alguém vai levar? Ó, o kit foi aqui, pai. Você pegou? Eu peguei, peguei, peguei. Beleza. Peguei aqui um terceiro. Vou pegar a lança granada aqui então. Eu tô levando dez azulzinhos. Você sabe o que? Mudar o botão. Ó, o estéreo parado ali. Fiquei de boa. Vou jogar de silenciada. Silenciada dourada. É muito very good. Alguém quer a doze roxa? Eu tô com a azulzinha. Se tiver uma roxa sobrando aí, eu pego. Ok, ó. Peguei aqui. Mas você tá de roxa também? Não, não, não. O que é o control? Tá bom assim. Beleza. Tamo tranks. Tamo tranks. Vamos boasar daqui, eu acho, hein. Eu tô com a sniper. Tem sniper ali. Vamos. Tô suave, tô pô. Agora sim. Vou jogar de silenciada porque eu sou o John Wick nessa fase. Ah, mas porra, uma sniper assim dando pala é foda, né, mané? Eu ia jogar de John Wick, mas não vai rolar, não. Parece sniper dando pala aí. Tipo, tem esterinho comigo aqui, a gente tá precisando. Dez. É, eu tô com o kit full. Ah, tem azulzinho? Azulzinho aqui é a metade dos shots. Ó, dropa aí, dropa aí. Ó, tá vindo aqui na frente. Tá na sola aí, mané. O choque chegando atrás de nós. Tá maluco. Mano, tá tudo... Muita bala, muita bala. O que lança granada? Tá aí? Vai comigo. Meu amigo, eu tô tomando choque até o... Vou fazer um buraquinho. Meu Deus. O cara não cai, né? Tá aí. Choque, 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 choque. Caramba, travou no jogo. Olha que droga no jogo travando. Ah! Fodeu. Meu Deus, também conseguiu esse negócio na minha frente. Caralho, estéreo. Que foda. Matei um aqui. Boa, caiu direto. Boa. É nossa. Caralho. Nossa, sim. Pai, fechei aqui só pra eu tomar esse negócio aqui em 15 segundos, mané. Beleza, beleza. Ai, caralho. Caraca, mano. O estéreo quase me trollou, mané. Acaba te protegendo, né, meu brother. O cara ainda tá na frente ali, hein, mano. Preciso de healer, preciso... Aqui. Tô vindo, passa perto de mim. Nossa! Costa, costa, costa pra cheque. Caraca, o cara chegou do guardo do ar aqui. Pegou, no. Batei, que relato. Boa, está bem, mané. Boa, boa. Ele tava com o qua, mano. Olha o maluco. Tava com o qua, velho. Quase trollou, mané. É, louco. Que é a fogueteira? Pega a bala, pega a bala. Peguei, peguei, peguei. Vambora, vambora, que a gente tá aí. 40 segundos, 40 segundos, pai. Vambora. Pera, não dá tempo. Esse é bem devagar, eu tô me rilando aqui. Tá, tá. Esse é bem suave. Vou esperar por aqui. Esse é aquele que anda junto com a gente. Eu não tenho um... Que, tipo, alguém precisa. Eu tenho dois, três... Ah, o cara tá aqui. Vocês tão vacilando aí, velho. Vou jogar perto do estéreo não, mané. Você quase me matou com construção ali. Eu tô me rilando aqui, mano. Te matei com construção, o cara ia dar um tiro na sua boca se eu não subi a parede, mano. Tá maluco. Tava de sniper te mirando, mano. Você não tava nem vendo. Vocês tão morrendo aí? Eu tô sem... Zero healing, ó, pai. Ai, ai, ai. Você tá com a azulzinho? Não, nada. Eita, mas isso é só na dívida, pô. Sem a azulzinho, filho? Vai pra guerra sem munição? Só arma! Só arma! Só arma, né? Aqui o bagulho é o seguinte. A melhor defesa ao ataque, parça. É muito leigo ainda, né, mano? Não tem como, não. Ó o cara ali, ó o cara ali, ó. 150. No meio da cidade. Peraí, tô indo, tô indo, galera. Tô indo. Alguém tem... Jump? Não. Cara, achei mais cargo lá. Tô chegando, galera. Tô indo pra trás. Ai! Vai, vai, solto. Vai, vai, solto. Eu derrubo meu? Só ruxar, só ruxar. Só ruxar que eu derrubo um. Vem, vem, ruge pra cima deles. Ah, mano. Derrubo mais um. Já era, acabou. Foi né filho, não tinha nem fome. Boa time, carai. Pega Healy aqui, pega Healy por favor, leva Healy alguém. Vou levar, vou levar, vou levar. Leva Healy, eu kit furto, levando cinco atuzinhos. Aqui embaixo. Alguém quer a bazuca aqui? Eu vou dropar a bazuca. Por que? Vai deixar a bazuca? Vou, eu to de granadeira, to de qual, to de qual. Ai meu Deus. Peraí, peraí. Meu Deus, seu Deus, seu Deus, seu Deus, seu Deus, seu Deus, seu Deus. To de que tipo é, mano? Nossa, to com nove espinhos, que? Caraca, hein? Vou colocar espinho no mapa inteiro, parceiro. É nós três e mais quantos? Três menos dez? Sete. É. Caraca. Vamos, vamos ganhar, vamos ganhar. Olha, to vendo os caras lá, hein? Posição. Fortaleza em... Em Ceará. Em Ceará. 75, 75. Fortaleza em Ceará. Ó cara, ó cara, ó cara. Nossa, dei bala no cara. Embaixo. Vamos lá, vamos lá que eles são bem, bem, bem devagar. Vamos comer eles, eles tão tipo, aprendendo a editar. Então tá que nem nós. Opa, opa, esse nem tanto, esse tá mais esperto. Esse aqui, tem alguém ali que sabe, pelo menos um ali sabe. É. Ó, janelinha aberta? Então segura, quero ver. Ai, derrubei eles. Derrubei um. Lá embaixo, lá embaixo. Bruno, seja bem-vindo, querido. Ó lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Tomou, rapaz. Vai, finalizou. Ó, não morreu não, caralho. Que que é isso? Não, não. Teus card inteiro. Não, mas com a sua bazucada o cara não morreu. É que depois cai tipo, dois segundos. Não pula dentro da bazucada. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Onde, 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 onde? Bem perto de mim aqui. Peguei, peguei. Outro de doze. Ai, 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 ai. Vai, estarei, vai, estarei. Boa, estarei, matou. Olha o meu redor, constrói, constrói coisa. Olha o meu redor, constrói coisa. Ai, meu Deus. Tem ninguém aqui, Paty. Fica em choque não. Olha o tamanho do círculo, fudido. Relaxa, pô. Tá maluco. Obrigado, pai. Vai, tamo aqui parado. Tem vira-vira. Pega o vira-vira. Já peguei o vira-vira aqui, mano. Azulzinho, precisa de alguém? Não, eu vou ficar full tudo agora. E esse aqui? Esse aqui vai ficar? Pois era. Eu ia pegar. Puxaram a gente. Puxaram a gente. Puxaram, vai ser, vai ser. WTF, nem fez a explosão nada. Aí, Bati, voa. Boa, 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 boa. Meu Deus. O cara me explodiu e não fez barulho pra vocês? Apareceu a explosão? Não, só você morto. Só vi quando ele já tava aqui, mano. É. O cara tocou um quadro na minha cabeça e não fez nada, velho. É vocês e mais um. Carrega aí. Nossa. FK bugs. FK bugs, mano. Pega a altura. Vai no meio da safe e constrói uma base que é de vocês. Aí eu consegui o que sei. Acho que tá em cima da montanha, Patife. Patife, só não entrar em choque, hein, mano. E aí, filho? Quem foi que acabou de salvar todo mundo agora? Não, você. Olha essa arma aqui, mano. Sei lá o que que ela é, mas é essa aqui que eu vou jogar, filho. Eu acho que ele tá em cima da montanha, Patife. Tira a cara, Patife. Tira a cara, Patife. Eu acho que ele tava ali naquela montanha. Ai, fechou lá. Vai pra frente, Patife. Você tá fora da safe. Não sai mais aí, não. Se liga. Desce que ele derruba. Se liga. Olha a história. Olha a história de Rambo, mano. Se liga. Pior que ficou uma escarra dourada em algum lugar aqui. Você pegou ela? Se liga. É do meu corpo, meu corpo. Peguei porra nenhuma. Cuidado. Você vai morrer. Vai, Jack. Ih, pai. Tô assistindo suas lives, mané. Aí, escar de ouro. Nossa. Duas escar de ouro, mano. Jump, jump. Nossa. Aí foi bom, hein. Dá pra matar esse aí no espinho, hein, pai. Não dá, não. Ah, você que sabe, mano. A responsa é tua. Seria esse risco válido? Eu não sei. O Stereo tá caçando ele de Rambo, mano. O Stereo tá tipo... Nossa, esse maluco tá muito em choque, filho. Vai, vai, vai pro meio aí. Pro meio e constrói uma base aí, já é. Ó, tem outra droga. Aí, aí, aí. Vai, 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 vai. O Stereo, o Stereo vai levar da Rambo. Não, é muito ruim isso aqui, mano. Não, é muito ruim, mano. Vai, 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 vai. Eu até ia zoar, mas... Ah, mano. É muito ruim. É muito ruim ao redor dele. Vamos ver que o Stereo vai levar da Rambo. É muito ruim, mano. Tchau, 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 tchau.